Quer saber? Meninas são piores que os caras. Pronto, já disse. Eu sei que não é feminista, mas foda- Eu passei a noite acordada, eu tô muito preocupada. Por favor, fala comigo, nem que seja uma mensagem. Eu tô nervosa. O quê? Que lance. Você tá com o Jimmy? Não, ele não vai contar onde estou. Eu vou te matar, Jimmy. Anda, eu tô com fome. Vou tentar não twittar. Como se escreve, Trump? Jimmy. É. Oi, Raquel. Cadê ele? Cadê quem? Você tá mentindo pra mim. Você é um péssimo ator. Me diz onde ele tá. Tá, eu não sei. Ele me disse que você ia fingir não saber onde ele tá. Me fala. Oi, Kelly. Cadê o Mac? O Mac sumiu e o Jimmy sabe onde ele tá. Desloco, onde ele está? Dá merda. Eu estava com você a noite passada, eu não sei. Você tá protegendo ele por causa de algum código masculino. Me fala onde ele tá. Ai, código. Eu não tenho código nenhum. Ele gosta mais de você do que de mim. Ele fala isso direto. Você tá mentindo pra mim, seu puto. Me fala. Ai, não é mentira. Com licença, por que tantos balavões? É uma emergência. Meu marido, o Mac sumiu e esse homem sabe onde ele tá. Conta pra ela. Me empolga pra ela, do céu. Eu não sei. Me fala, Jimmy. Eu não sei. Olha só, Jimmy. Ela vai machucar você. Ele tá na cadeia por pedofilia. O quê? Não, é mentira minha. Eu não sei onde ele tá. Não, 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 não. E você me ligou com essa corrada? Agora, Jimmy. Agora, agora. Ah, peraí. Liga aí. Liga aí. Toma. Toma. Porra, caralho. Ai, tá sangrando. Não tá... Kelly? Aí. Por que tá no celular do Jimmy? Cadê você? Você tá por aqui? Tá escondido em algum lugar? Onde é que você tá? Eu tô no seu escritório. Procurei você por toda parte. Onde você me mandou te encontrar? Onde você tá? Incende, na Austrália. Quê? Em frente à Opera House. Tá na Austrália? É, eu desembarquei agora. Fiquei no avião dezoito horas. O que que tá acontecendo? A que hora? Um agente. Capanu enganou o tour. Capanu? Guerra de pegadinhas! Hermes! Hermes! Sai! Hermes! Filha pra frente! Puta! Levantem! Sai! 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 Eu vou fazer o passeio da ponte, depois eu volto. Você quer que é um agente? Você quer que é um agente? Tralha de coroa barata. Compre pra sua avó algo de que ela goste. Tralha de coroa? Capanu roubou de tu. Elas roubaram a gente? Isso é putaria! Vamos chamar a polícia! Não podemos chamar a polícia! Por quê? Roubamos a maconha delas e estamos ferrados. Quer saber? Meninas são piores que os caras. Pronto, já disse. Eu sei que não é feminista, mas foda-se! Pelo menos não levaram os brinquedos da Estela. Não vem com essa, não! Eu tô acordado há quatro dias! Tô alcançado pra caralho! São três da manhã onde eu tô na Austrália. A gente tá muito ferrado numa guerra de drogas com adolescentes. A gente não tem mais mobília, a gente vai à falência. Fizemos muitas escolhas ruins durante essa merda toda. Nós vamos ter duas filhas! Duas crianças! E aí E assim ficou pronto.